Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas por meio dos comentários. Se você também tem uma dúvida e quer que eu responda aqui no canal, coloque nos comentários da seguinte forma. Hashtag pai o Anderson responde e em seguida a sua pergunta. Em breve eu estarei postando um vídeo com a sua resposta. Axé, conto com a sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso. E dessa forma, não perderá nenhuma novidade do canal. Então vamos lá. Primeiro eu quero me desculpar pela demora para fazer um vídeo respondendo as perguntas. Isso acaba acontecendo porque são muitas as perguntas que chegam. Mas dentro do possível, eu estarei sempre respondendo. Bem, vamos direto ao assunto. A irmã Aline Moura perguntou assim. Quais as vantagens e desvantagens de ter uma pomba gira de frente? E quando tem, você já sente essa sensação? E se for uma sensação mais densa? Obrigada. Aline, muito obrigado pela sua participação. Dentro da visão umbandista, ter uma entidade de frente é quando essa entidade tem como missão de ser protetor ou mentor espiritual. Então não existe desvantagem alguma em ter uma pomba gira de frente, ou qualquer outra entidade, seja ela de esquerda ou de direita. Se a pessoa pratica a religião de umbanda, buscando um autoconhecimento e uma proximidade com o sagrado, certamente irá sentir a sua entidade de frente. Agora, se a sensação for densa, negativa ou pesada, com certeza não será uma entidade sua, e sim um encosto, um espírito sofredor ou um egum, ou até mesmo um quiumba. Vamos a mais uma pergunta. O irmão Ronan Civaldo Santos perguntou assim. Boa noite, pai. Sua bênção. Eu fui por anos umbandista, por anos, e recebo até hoje a minha sereia. Uma linha que não é muito conhecida, e por isso muitas vezes sou questionado por ela ter me escolhido. Eu tenho muito orgulho da Ondina Janaína Encantada ter me escolhido, e espero que ela sempre faça caridade e trabalhe na prática do bem. Ela desce muito em linha de marinheiro, e eu gostaria de saber o porquê. E se existe giras delas e seu povo trabalhar em específico, ou é normal ela descer junto com os marinheiros e mercantes de cais? Ronan Silvado, que os orixás o abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Realmente a linha das encantadas, compostas por sereias e ondinas, é pouco trabalhada nos terreiros, por isso se torna pouco conhecida. A manifestação dessa linha acaba acontecendo em trabalhos ligados à linha das águas, que é o campo de força das sereias. Por isso, mesmo não tendo uma linha própria no terreiro, a manifestação ocorre em trabalhos de marinheiros e afins. Vamos a mais uma pergunta. A irmã Afrodite Gudlov perguntou da seguinte forma. Como faz para trabalhar e desenvolver a linha das bruxas? Tive chamado, que foi mostrado no sonho, caldeirão de barro, no lado esquerdo tinha um rio e no lado direito o fogo, e no alto o céu estrelado. E eu estava no centro da floresta, mas não deu medo, e quero trabalhar com essa força e me iniciar nela. Como eu faço? Afrodite, muito obrigado pela sua participação. Para se desenvolver e trabalhar na linha das bruxas, você precisa buscar um terreiro que trabalhe com essa linha, pois só um iniciado poderá iniciar você. Mais uma pergunta. A irmã Aline Júlia Borges perguntou assim. Gostaria de saber mais sobre corpo fechado. Aline, muito obrigado pela sua participação. Existem vários rituais de fechamento de corpo. Esse fechamento pode ser realizado com a finalidade de proteção do corpo físico, mas isso não a torna imortal, e sim protegida. E pode ter como finalidade também a proteção de ataques espirituais, protegendo a pessoa de cargas negativas, aproximação de espíritos mal intencionados e de trabalhos realizados para prejudicar a pessoa. Mais uma pergunta? A irmã Lohane Pereira perguntou assim. Fui em um local que a senhora deixou de abrir o terreiro, mas continuou fazendo as obrigações dela. Aconteceu um problema comigo. Até então, visitei um outro lugar. Não me senti bem. E sempre a imagem daquela senhora vinha na minha cabeça. A ponto de sonhar com ela, então reencontrei-a. E ela me disse que sou médium e que minhas entidades estão pedindo obrigação. Queria entender melhor e quero tirar uma dúvida. Sonho muito com entidades. O que isso significa? Lohane, muito obrigado pela sua participação. Precisamos ter bem claro que todos nós somos médiums. Uns em graus mais elevados e outros menos. Esses sonhos são sinais que a espiritualidade está lhe dando para que você tenha certeza da existência e da necessidade de trabalhar com seus guias espirituais. Agora, a última pergunta desse vídeo. Lubri, 2014, perguntou assim. Pai, minha mãe tem a Maria Padilha como sua pomba gira de cabeça e já recebe ela há muitos anos. Esse ano estamos fazendo muitos trabalhos espirituais. E minha mãe, que tem seu eixo capa preta, chamou seu tranca-ruas e seu tiriri, que já trabalham com nossa família desde minha bisavó, para ajudar nos trabalhos. Mais tarde, veio seu marabô, que também acompanha minha família há gerações. A pergunta é, sendo essas entidades tão fortes, elas podem trabalhar com o mesmo médium em paz? Sem ter disputas e confusão? Eles todos já estão em evolução, só têm trabalhado para limpar, desfazer e fazer o bem. Muito obrigado pela sua participação. Todas as entidades, sejam elas de esquerda ou de direita, que trabalham nos terreiros de Umbanda, são muito fortes e poderosas. As entidades que você citou, além de fortes e poderosas, são mais conhecidas, mais famosas. Mas isso não as torna mais poderosas ou mais fortes que outras, que não são tão conhecidas assim. Com certeza, essas entidades se encontram num grau de evolução bem mais elevado que o nosso. Não existe essa vaidade de disputa ou briga pela coroa de um médium, por entidade que nos amam e que nos acompanham para nos ajudar a evoluir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Semana que vem, mais um vídeo da série Pai o Anderson Responde Especial, no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.